Plano quase perfeito, uma advogada é suspeita, essa história é inacreditável. Aliás, o programa dessa quinta-feira, hoje é quinta-feira, não tô errado não, né? O programa dessa quinta-feira vai ficar marcado aqui por histórias, histórias que estão sendo contadas de uma forma diferente do que a gente imaginava antes. Histórias que começaram de um jeito e versões que mudaram completamente. É a terceira de hoje, hein? É a terceira de hoje. A gente mostrou o caso inicialmente de uma agressão sexual, que depois comprovou-se que não era verdadeira, a denúncia era falsa. A gente depois foi pro caso de um rapaz apontado como suspeito, suspeito de um assassinato, e depois foi comprovado que não era ele. E agora vem essa, agora vem essa. Uma advogada suspeita de pagar para ser agredida dentro de uma penitenciária em que estava presa. É isso aí, gente. A mulher está sendo investigada por pelo menos quatro crimes. E aí ela foi acusada pela própria agressora de ter encomendado o ataque para conseguir a prisão domiciliar. Veja a reportagem. A loira, de rosto doce, ficou conhecida como advogada do crime. Ela usou os conhecimentos da lei para beneficiar os clientes e a ela mesma. Depois de ter sido presa no dia 13 de novembro passado, ela pagou uma detenta para agredi-la e inventou uma gravidez. No hospital, ela disse para os médicos que tinha perdido a criança. Até então, não se sabia que as agressões tinham sido encomendadas pela própria advogada e que a gravidez era falsa como manobra judicial. As secretarias da Segurança Pública e da Administração Penitenciária do Ceará descobriram a farsa. O plano arquitetado por Elisângela Mororó de sair da cadeia para uma prisão domiciliar foi uma medida desesperada, já que a advogada sabe que a possibilidade de ficar livre agora ficou bem mais difícil. Isso porque ela tem quatro mandados de prisão em aberto. Depois de presa, o nome da advogada Elisângela Mororó passou a figurar em diversas investigações. Uma delas é acusada de negociar cocaína por meio de um aplicativo de mensagens. Elisângela também é suspeita de participar da elaboração de um plano em que homens disfarçados como agentes e usando carros com adesivos falsos da Polícia Federal iriam resgatar integrantes de uma quadrilha de traficantes num presídio do Ceará. A comunicação entre os criminosos da quadrilha de dentro da prisão com os de fora era feito por meio de bilhetes que eram levados por advogados do escritório de Elisângela Mororó. A descoberta do plano desencadeou a última onda de ataques a ônibus e a prédios públicos no Ceará. A nossa reportagem tentou um novo contato com a polícia, mas os delegados estão impedidos de falar porque as investigações seguem em segredo de justiça.